Vou começar a explicar isso. Eu vou só interromper. O senhor, se eu explicar para os jurados, o senhor está me falando de geolocalização. Não, de utilização de herbe da linha dele. A gente não tinha geolocalização. Certo. O senhor está me falando de estação rádio base. Isso. O que é isso? O que é estação rádio base? Como é que isso funciona com o celular? Como é que eu sei que alguém está na barra? Perfeito. Esse relatório de análise de vínculos, em cima da linha do Real Elcio, ele me dá um histórico de chamadas convencional, que é aquela ligação de voz, e as conexões de internet, que a gente chama de GPRS. Então, em cima desses dois históricos, foi gerado um relatório de vínculos para a gente fazer a análise de tempo e espaço de onde ele estaria, para onde ele foi, quanto tempo ficou. Eu não lembro dos horários, mas ele estava em casa por volta de três horas, tudo isso analisando as herbes dele. por volta de três horas. Aí ele se desloca, acho que 16h45, 16h40, para a Barra da Tijuca, porque utiliza uma herbe ali da freguesia, no bairro de Jacarepaguá. depois, por volta das 17h, já na Barra da Tijuca, em herbe compatível com a região do condomínio do Real Rony Lessa. E ali fica estático, vamos dizer assim, até dez e pouca da noite, e dez e quinze, e só por volta de dez e trinta, vinte e dois e trinta, que eu consigo uma outra herbe ali já na região do Jardim Oceânico, compatível com aquele bar ali. Acho que é resenha, se não me falha a memória. E aí, mais tarde, por volta de cinco e pouca da manhã, retornando para casa, eu pego ele na linha amarela também. Isso tudo através de herbe, tudo do histórico de conexões dele. Só para ficar bem claro aqui para os senhores jurados, eu estou com o meu aparelho aqui. Exato. Ele, nesse momento, eu esteja usando ou não. Ainda que não esteja usando. Como ele está ligado. Se não estiver em modo avião ou desligado, ele está conversando com a herbe através de conexões de internet. E, se eu puxar o seu histórico dessas conexões, vai ser uma herbe compatível com o Palácio da Justiça aqui. Ok. E, se eu sair daqui e for, digamos, até a Tijuca, ele vai ir modificando a antena. Então, quando você faz uma ligação, ele pontua o local onde você está. E, já de internet, numa região metropolitana, já funciona um pouco diferente. E, aí, o senhor conseguiu precisar que, no momento do crime, esse aparelho do Elson ficou estático... Exato. ...na região compatível com a casa do Rony Lessa. Isso. Vivendas da Barra, acho que é o nome do condomínio. Exato. Ok. O do Rony o senhor não analisou? Não. Mas o senhor sabe... Foram outros colegas. Mas o senhor sabe se era compatível com o deslocamento do Elson? O que eu sei ficou estático também ali. O mesmo comportamento da linha do Elson foi o comportamento da linha do Rony Lessa. E, em relação ao comportamento, o senhor chegou a analisar essa questão do Elson, se era comum ele sair do trabalho e ir para a casa do Rony nos dias anteriores? Então, esse relatório, além de eu analisar os vínculos, eu ataquei algumas... Porque ele prestou duas declarações em sede da DHC. Sendo que a última, acho que foi no início de fevereiro, se não me falha a memória. Aí ele prestou declarações, e, de acordo com as declarações e o comportamento da linha dele, da análise de vínculos, eu ataquei algumas contradições dele. Ele inicialmente teria dito que tinha ficado em casa porque tinha trabalhado naquele dia. Isso, isso. É porque tem muito tempo transcorrido, nesse aspecto eu me reporto ao relatório, mas eu lembro que eu fiz esse tipo de análise. Sim. E o senhor se recorda dessa questão de que nesse dia foi atípico esse... Exato, exato. Tinha assim? Um tempo... Ficou bastante tempo fora de casa, o que ele diz que não ficaria depois de trabalhar, e, quando vai à barra, ele dizia que ia para encontrar o... Acho que é compadre dele, o Rony Lessa, também é compadre, enfim. Ele caiu algumas contradições que estão tudo no relatório. Ok. Boa tarde, Cortelete. Boa tarde, doutor. Resumindo, então, o que o senhor constatou através da ERB foi que no dia do crime, em algum horário, que o senhor não se recorda exatamente qual, no início da tarde, o senhor Elcio se deslocou de uma antena compatível com a residência dele até uma antena compatível com a residência do Rony Lessa na Barra da Tijuca. Perfeito. Exatamente. Nessa antena da Barra da Tijuca, a ERB, ou o sinal, essa conexão do Elcio com a antena compatível com a residência do Rony ficou estática durante algumas horas. De 17 horas até, se não me falha a memória, 10 e pouca da noite, 10 e 15, por aí. Um período estático compatível também, pelo que o senhor conversou com os seus colegas, com o comportamento de ERB do Rony Lessa. Exato, o mesmo comportamento semelhante. E que, por volta desse horário de 10, 10 e meia da noite, Isso, 10 e 30. Ambos se deslocaram ainda na Barra da Tijuca. Naquela região do Jardim Oceano. Para uma antena que seria compatível, que seria não, que é compatível com o Barresenha. Exato. Obrigado, sem mais perguntas. Obrigado. A assistência de acusação tem a palavra para fazer perguntas para testemunho. Dua palavra à defesa do acusado Rony. Sem perguntas, excelente. Dua palavra à defesa do acusado Elcio. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutora. É possível afirmar que houve uma quebra de rotina do acusado, do senhor Elcio de Vera de Queiroz, nesse dia? Tem muito tempo transcorrido, mas eu lembro que, como eu falei agora há pouco, ele não tinha o costume de sair depois de trabalhar, alguma coisa assim. Tem muito tempo já. Essa rotina condiz com uma rotina de um criminoso quanto mais? De quem sai do trabalho, volta para casa? Eu não sei, porque, geralmente, criminosos não trabalham. Não necessariamente, mas tem gente que... Estou falando, por exemplo, criminosos que atuam no tráfico de drogas, mais especificamente, de dia, tem um trabalho lícito, até com carteira assinada, e, à noite, tira plantão na boca. É muito comum. Sem mais perguntas, excelência. Indago aos senhores jurados se querem formular alguma pergunta para a testemunha. Não? Policial, então, o senhor está dispensado. Ok, excelência. Obrigado. Muito mais uma vez e peço desculpas pelo exagerado a demora da sua oitiva. Sem problema. O Ministério Público tinha uma testemunha que não compareceu, não é? Quer fazer a exibição da mídia agora? Isso. Essa é a única mídia por hora que nós vamos ouvir. Está bom. Já está pronta lá em cima? Então, pergunta se está pronto lá em cima. Está. Os senhores jurados, vai ser... Espera aí. Os senhores jurados têm uma testemunha que não compareceu, então, os senhores vão ouvir agora e ver agora a gravação do depoimento dessa testemunha na primeira fase, antes dessa decisão, dessa sentença de pronúncia que chegou aos senhores. O nome dessa testemunha, ela vai dizer aí, é Carolina Rodrigues Linhares. Ela é um perito criminal. Certo? Pode começar. Não estou ouvindo. Quando... Então, estiva da senhora, testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É o nome completo da senhora? Exato. Tá. Vou pedir... A senhora só tem envolvimento profissional aqui, no caso, não é? Isso. Tá. Precisa falar mais próximo, o microfone mais alto, que eu ouvi com o tom de voz da senhora baixo. Então, a senhora tem o dever de dizer a verdade, responderá perguntas do Ministério Público, assistentes de acusação e defesa. Para, cara. Para, cara. Ministério Público. Boa noite. Presidenta Carolina, a senhora... Por favor, vamos confirmar que está na velocidade 1.0, porque eu não estou entendendo nada que a testemunha está falando. Às vezes, não está na velocidade certa. Aqui, a gente tem que botar quase na menos. Isso. Está na 1? Está. Então, vamos botar... Porque, se eu não estiver entendendo, a gente vai diminuir a velocidade. Vamos lá. Volta, por favor. Obrigada. Então, estiva da senhora, testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É o nome completo da senhora? Exato. Eu pedi... A senhora só tem envolvimento profissional aqui, no caso, né? Isso. Tá. Precisa falar mais próximo do microfone, mais alto, que eu ouvi com o tom de voz da senhora baixo. Então, a senhora tem o dever de dizer a verdade, responderá perguntas do Ministério Público, assistentes de acusação e defesa, tá? Ministério Público. Boa noite, professora Carolina. A senhora participou da reprodução simulada? Sim, senhora. Qual foi a sua atuação na reprodução simulada? Eu fiz responsável por todo o procedimento técnico pericial da reprodução. A questão da identificação da arma utilizada do crime. Eu sigo muito velha. Vamos diminuir a velocidade. Não estou entendendo nada que a testemunha está falando. A senhora pegou essa confusão. Bota na velocidade, abaixo da 1. Isso. Bota nessa para ver se eu escuto melhor. E recomeça por gentileza. Muito obrigada. Então, estiva da senhora, testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É uma confusão da senhora? Exato. Tá. Eu pedi... Assim está pior, né? Assim está pior. Então, o problema é da juíza mesmo. Bota no 1.0 e vamos em frente. Senhores jurados, se os senhores não compreenderem, por favor, sinalizem. Tá certo? Então, estiva da senhora, testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É o nome completo da senhora? Exato. Tá. Eu pedi... A senhora só tem envolvimento profissional aqui no caso, né? Isso. Tá. Precisa falar mais próximo do microfone mais alto, que eu vi com o tom de voz da senhora baixo. Então, a senhora tem o dever de dizer a verdade, responderá perguntas do Ministério Público, assistente de acusação e defesa, tá? Ministério Público. Boa noite, doutora Carolina. A senhora participou da reprodução simulada? Sim, senhora. Qual foi a sua atuação na reprodução simulada? Eu fui responsável por todo o procedimento técnico pericial da reprodução. A questão da identificação da arma utilizada no crime. Desculpe a senhora, não foi? Isso. E como é que a senhora chegou a confusão que a senhora chegou a essa confusão que a arma era MP5? Na verdade, essa questão da arma, nós já tínhamos informações sobre uma suspeição da MP5 pelos exames de balística que foram realizados no ICCE. Quando você dispara uma arma de fogo, você tem no estojo, que é o que fica deflagrado no local. Você tem algumas marcas bem características de percussão, ejeção e extração, que são identidades de cada arma. Então, nós tivemos o estojo da Marielle, nós confrontamos com diversos padrões de diversos tipos de arma e o que mais se adequou no ICCE, no exame balístico, àquele tipo de estojo, no caso da vereadora, foi a MP5. Como que nós confrontamos isso no local de um dia da reprodução? Nós vimos a dispersão das avarias no veículo, no cadáver e a dispersão dos estojos no chão. Então, nós usamos cinco tipos de armas diferentes. Usamos duas pistolas Glock, uma com rajada, com kit rajada e uma com tiro intermitente e três tipos distintos de submetragadores. Disparamos nos carros, foram tiros reais durante a reprodução e aqueles que mais se assemelharam ao perfil que o perito, que no dia foi ao local fazer a perícia, foi a MP5. Então, aliada a essa experiência lá da reprodução simulada, já tinha lá anteriormente uma conclusão que seria uma MP5? Isso. Então, a reprodução só veio corroborar a conclusão anterior? Exatamente. Mais alguma informação em relação a essa conclusão da arma do crime? Não, nós, assim, na reprodução, analisamos basicamente que, no caso, uma pistola Glock sem kit rajada. Você teria que dar um tiro por vez, por exemplo. Para você, no tempo que foi os disparos no dia da morte da vereadora e com carro em movimento, você não conseguiria aquele perfil aglomerado de disparos em tão pouco tempo com uma pistola intermitente, por exemplo. Então, teria que ser uma pistola com kit rajada, se fosse o caso de uma pistola. Só que, mesmo com kit rajada, é muito difícil você controlar a arma dando nove, dez, doze disparos. As armas, elas tendem a ter um recuo muito grande. Então, nós temos aquele perfil conscêntrico que nós observamos no carro da vereadora. Já as submetralhadoras, elas conseguem ter esse maior suporte por ter três pontos de apoio, que é no ombro, na mão, na empunhadura e no guarda-mão. Então, essa estabilidade da submetralhadora faz com que aquele perfil fique mais semelhante com o que foi observado no carro da vítima. O perfil da concentração de um número elevado de disparos. Pouca dispersão dos disparos, exatamente. Tá, obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Quando a senhora foi à reprodução, a senhora participou também da parte em que as testemunhas, em tese, que estavam lá, o morador de rua e a outra mulher. A senhora chegou a verificar se elas foram posicionadas de acordo com os carros, um dia? Sim, foram feitas. A senhora se recorda que a testemunha, um senhor, o Natan... Na verdade, só para correr, desculpa. Não sei se é a mesma pessoa, mas esse morador de rua, ele não estava na reprodução. Quem estava lá como testemunha era a Fernanda, a assessora da Marielle. Era uma pessoa que estava atravessando a rua no dia, uma senhora com uma criança. E uma pessoa que trabalhava num abrigo próximo ao hospital. Uma pessoa que estava abrindo o portão para a diretora sair, não era um morador de rua. E esse Natan, ele não participou da reprodução simulada. Se recorda, então, em não tendo participado, se recorda se as pessoas que lá estavam se reportaram à posição do Natan Netuno? Não se reportaram. Pelo menos a mim, não. Eu peguei o termo de cada uma, de cada uma constatou no dia, e nada foi citado sobre o Natan. Está certo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não. Assistência de acusação? Não. Defesas? Boa noite. Boa noite. Só para entender aqui, a senhora só fez parte da questão da simulação lá, não é? Isso. O local de crime foi feito por um outro perito criminal. Então, a senhora veio aqui especificamente só para falar dessa questão. ou participou também na investigação. Eu quero saber, até para a gente ser produtivo e objetivo, dado o avançado da hora, para que a gente não canse a senhora, não se canse. Por que a senhora tem condições de falar aqui? É, porque a perícia trabalha com a parte material, né? Então, a parte investigativa não cabe a nós. Então, teve um perito que foi ao local no dia da morte da vereadora de fato. No dia da reprodução, fui eu, a responsável. Os exames balísticos, outro perito. Então, a gente se atende só à parte material. Ah, mas a senhora tem condições de falar sobre o cobalt, sobre a questão dos celulares, da herba, essas coisas ou não? Não. Não, né? Nada disso cobrimento. Beleza. Então, tá. Vamos lá. Então, só a questão mesmo da... Doutora, a senhora afirmou... A primeira senhora disse que a que mais se aproximava... Me parece que essas questões periciais, principalmente depois do fato ocorrido, é muito difícil. Eu sou leigo e isso ocorre de vários especialistas, inclusive virão aqui testemunhar, enfim, né? E conversei, temos expert em arte pelo exército e tudo. E ele também foi categórico em afirmar que, com toda essa explicação didática da senhora, parabéns, né? Que poderia ser outra arma, a não ser só a HK MP5. A senhora confirma ou enfirma isso? Na verdade, o modelo MP5, que é o modelo alemão, existe diversos exemplares de MP5. Então, assim, nós não testamos todos os modelos MP5. Então, nós pegamos, assim, submetralhadoras que fossem distintas uma da outra. Uma MP3, uma MP5, uma Glock. Então, nós tentamos diferenciar o máximo possível, fazer uma amostragem a melhor possível para confirmar que, pelo menos, não foi uma pistola. Glock e algum de rajada, que foi uma submetralhadora. Chegamos na MP5. Poderia ser uma HK MP5? Poderia ser também. Mas nós não testamos esse tipo de arma. Mas que foi uma submetralhadora, isso não há nenhuma dúvida. Quanto a isso, a senhora tem convicção. Convicção. Uma submetralhadora disparada no modo rajada, no modo automático. E se... Dito até pelos relatórios, pelos seus colegas, que trata-se de um crime sofisticado, praticado com executores profissionais. Se esse profissional atirador, ele fosse hábil, suficiente para usar uma pistola 9mm com kit de rajada. Não conseguiria. Nós temos, inclusive, vários deles que testaram essas armas nos stands antes de levarmos para a repressão simulada. Elas foram testadas antes. E mesmo os melhores atiradores do setor de balística não conseguem controlar uma pistola, uma Glock, por exemplo, com kit rajada, dando 10 disparos naquele formato constante que foi observado no carro da Marielle. É muito difícil o controle, porque o recuo é muito grande. Então, você não tem a estabilidade da arma como ela deveria ser, mesmo para uma pessoa bem treinada. a subpor ter esses três pontos de apoio, para facilitar muito melhor esse tipo de disparo. Eu estou, desde o início da investigação, o primeiro dia em que o cliente foi acusado 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 em que chegaram-se à questão dessa arma, agora a senhora está falando que dentro dessa categoria poderia ser outras armas. Mas, até pelo barulho dos estampidos, pela questão, a convicção da senhora se baseia só nessa questão técnico-pericial, que a senhora falou, do círculo concêntrico, da punhadura, do ombro... Da dispersão dos estojos no chão também. Ah, também, perdão. Não, mas o estojo era de 9 milímetros, né? Não, não, sim. É porque, assim, a rejeção de estojo, dependendo da arma, se você imaginar um quadrante, tá? Um, dois, três, quatro, quatro quadrantes. Dependendo da arma, ela ejeta esses estojos para quadrantes distintos. Então, nós pegamos armas que a gente sabe que ele ejeta esses estojos para quadrantes distintos. Então, considerando o quadrante onde estavam os estojos no dia da morte da Marielle, a que se encaixou naquele tipo de perfil, foi a MP5. Tá, então tem que fazer até uma desconstrução aqui, cerebral, porque foi dito, eu ouvi isso até de policiais que participaram da investigação, né? De que realmente também foi, na simulação, foi testado para ver estampido o barulho do abafador, do silenciador. Então, a convicção da senhora não se baseia em nada disso, a não ser isso que a senhora acabou de falar. É, na verdade, em relação aos estampidos, isso não foi testado, porque nós não conseguimos arrumar um silenciador para poder fazer os disparos com o silenciador. Mas todas as testemunhas que nós ouvimos, que eu ouvi, inclusive, também no dia da reprodução, todas disseram que no momento dos disparos, no dia da morte da vereadora, nenhum deles assemelhou, perdi a palavra, nenhum deles identificou aquele barulho como sendo um disparo de arma de fogo. O rapaz que estava nesse abrigo, inclusive, disse que ele mora em comunidade, que ele está acostumado a ouvir tiros de fuzil, de pistolas, e que ele associou aqueles barulhos a um cano de descarga quebrado, com furos. A própria Fernanda disse que não associou que fosse tiro. Ela só ouviu a Maria dizendo, eita, e daqui a pouco que ela viu a situação ocorrendo. Então, ninguém associou aqueles barulhos a disparos de arma de fogo. Mas, por não conseguirmos arrumar um silenciador para acoplar na submetralhadora, a gente não conseguiu, de fato, testar se realmente... Tá, então a questão dos estampidos, do som dos estampidos, né, do barulho que emite barulho seco... Todos testemunharam barulhos abafados. Tá, mas eles são leigos, acredito que eles não teriam condições... Às vezes, até para um policial identificar, a partir do estampido, qual é o calibre da arma e qual é a arma, já fica um pouco difícil. Sim, só que isso no local foi reproduzido. Nós colocamos um carro onde estaria, no caso, a Fernanda, na via pública, colocamos a senhora atravessando a rua no local onde ela estava e colocamos o rapaz lá dentro do abrigo comunitário. E realizamos disparos com as mesmas armas. Os sons não eram lógicos, né? A gente sabe que o psicológico da pessoa no dia do evento é diferente que o sujeito está preparado para ouvir algum tipo de barulho. Mas não foram compatíveis com o que eles relataram, pelo menos, com o dia do evento. É importante frisar que na minha reprodução simulada eu trabalho com materialidade indireta. Eu não tenho vestígio de fato ali. Então, só posso me basear com o que a testemunha está dizendo para mim e dizer se é compatível ou não com o que eu tenho de elemento material. Então, se eu sei que uma fumetalhadora pode ser usada com um silenciador e que todos me afirmaram que os barulhos eram abafados, eu só posso concluir que há possibilidade? Há possibilidade. Confirmo que houve um silenciador? Não posso confirmar. Até porque eu nem tinha um silenciador no local no dia da reprodução. Tá, tá. Então, a senhora me traz, só para arrematar, a senhora me traz até um dado novo de que realmente a sua convicção se cristalizou, foi pela questão da dispersão dos estojos, da... Dispersão dos ferimentos na vítima e as avarias no veículo. E as avarias do veículo. Então, a senhora chegou à conclusão de que é essa arma que... E entre pistolas e submetralhadoras, foi uma submetralhadora com certeza. Uma submetralhadora. Tá bom. Estou satisfeito. Carolina, boa noite. Boa noite. Uma pergunta pode parecer idiota. O senhor tem que falar um pouco mais alto, porque senão não vai gravar, doutor. Tá ligado, sim, é que o senhor está falando baixo. Carolina, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente, tá todo mundo já cansado. Vou fazer uma pergunta que é idiota, mas é idiota para mim. Não, eu não pergunto idiota. Para você, sem dúvida, não. É possível, conjecturando, se por algum acaso uma pistola com kit rajada tivesse numa base de apoio, não sei se existe, mas, enfim, poderia ser fabricada, você acha que seria possível esses disparos? Ela perde a estabilidade, no caso, né? Depois que dá o primeiro, você perde a estabilidade do armamento. Se ela tivesse presa numa base preparada para isso, seria possível conseguir esses disparos? Que tipo de base? Uma base é possível para conseguir segurar uma arma. Então, porque existe um experimento chamado kit rone. Esse kit rone, ele... Imagina uma armadura que se assemelha a uma submetralhadora, por exemplo, tá? E você encaixa a pistola ali dentro e você fecha aquela armadura e ela faz da pistola virar uma outra arma com três pontos de apoio. Então, esse kit rone, ele é feito justamente para se criar essa estabilidade numa pistola, por exemplo. Que também foi testado no stand antes da reprodução simulada. Todas foram testadas para não ter nenhum tipo de problema durante, né? E não dá o mesmo efeito nem de dispersão de estojos e nem de avarias no anteparo. Os perfis são muito distintos de uma pistola e de uma sub. Tá. Aí, então, tem esse kit rone. Agora, um apoio, naquele caso, não. Porque ele está, o carro estava em movimento, ele abriu pouca janela, não tinha como botar a mão, não tinha como. É, assim, a possibilidade era muito pequena de ter algum tipo de tripé, no caso, não sei se é o que você está querendo saber. Um tipo de tripé ali, impossível. O carro em movimento, uma rajada, tiros concêntricos, foram, acho que, nove, nove ou treze disparos. Uma possibilidade de um tripé ali, impossível. Inuma estabilidade. Ok, tá. Obrigado. Essa, esse, saiu dali, imagina um relatório, ou não sei se foi chamado de laudo pericial, enfim, não sei qual foi o nome que foi dado para essa, para esse relatório que foi feito. Você chegou a assinar esse relatório ou alguma coisa relacionada a isso, no dia da simulação? Então, esse laudo está acabando de ser feito porque teve alguns problemas técnicos em relação a ele. Mas quem vai assinar sou eu e o perito que realizou o local no dia da morte da vereadora. Tá. Poderia esclarecer quais seriam esses problemas técnicos? Oi? Poderia esclarecer quais seriam esses problemas técnicos? Problemas com HD, de foto. Tá certo. Mas elas estão sendo recuperadas já. Foi filmado e fotografado? Tudo filmado, tudo gravado com gravador e tudo fotografado. Tá bom. Muito obrigado, tá? Nada. Mais alguma, pela certeza? Pergunta. Pode não, Bolsonaro. Primeiramente, boa noite, doutora. Boa noite. A defesa que eu gostaria de saber, a partir desse pressuposto da questão da super trajetora, e não poderia ser, por exemplo, na experiência da doutora, uma bireta ou uma tal MP12, por exemplo? Não, não poderia. Porque no confronto balístico, o perfil da extração dos estojos coletados de forma padrão das MP5 bateram exatamente igual com os estojos coletados no dia do local da Marielle. Ele deixa uma marca lateral que parece, eu teria que desenhar, ele parece um retângulo cortado no começo. Então, aquela marca foi muito característica da MP5, que foi o que a gente, assim, confirmou de ser aquele tipo de arma. Nenhuma outra arma que nós testamos, testamos várias, teve aquele tipo de perfil devido à extração dos estojos. Sem contar que a bireta também tem uma percussão muito diferente da submetralhadora. A bireta, ela dá uma percussão bem pequena, com um diâmetro bem pequeno. O da submetralhadora, ela é mais alargada, então o diâmetro dela é maior. Então, não dá para comparar as duas armas. Com certeza, não poderia ser esse tipo de arma. A senhora acabou de falar, ainda pouco, que o carro estava em movimento, né, na questão, e que foi aberto pouco vidro. Mas isso se confronta com o depoimento de uma testemunha presencial do local, que era o morador de rua, Natanetuno, que ele afirma que a pessoa era negra e ainda diz a cor da camisa que a pessoa vestia e tudo. Como assim a senhora disse que abriu pouco vidro? Quando eu digo abri pouco, o suficiente para ele colocar a mão para fora. E eu digo que ele colocou a mão para fora porque a ejeção, por terem estojos na rua, então a parte onde saem os estojos, tinha que estar para fora da janela. Só que não o suficiente para ele conseguir colocar o corpo todo para fora. Agora, entre uma prova testemunhal, uma prova material... Não, só isso. Desculpa, uma mão, só as duas mãos, perdão. Oi? Bota para fora, botou uma mão, só as duas mãos. A mesagadora... As duas mãos. A mesagadora é uma na empunhadura e uma no guarda-mão. São três pontos de apoio. Tá, mas só para eu entender aqui... Sou ignorante, completamente ignorante. Corrige se eu estiver errado. Mas essa mão que apoia aqui e a mão daqui, essa ficou, então, para dentro do ouvido do carro? Vamos imaginar que o anteparo aqui seria a porta e a janela, né? Desculpa, não sei se isso ajuda o senhor, não. Mas, assim, eu não vejo relevância se essa mão da empunhadura estava, de fato, para fora ou não. A questão é, ele teve que colocar a arma para fora, numa certa distância, de forma que os estojos conseguissem parar na rua. Então, a ejeção dos estojos estava para fora da janela. Essa mão do guarda-mato, com certeza. Essa aqui estava para dentro, um pouquinho para fora. Isso é totalmente irrelevante, não. Não, não. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado. Né. Excelência só... Excelência. Excelência aqui, assistência à acusação. Ah, sim. É porque ela estava falando e ela acabou sendo interrompida, o doutor advogado. Ela estava dizendo que entre uma prova testemunhal e uma prova técnica e material, ela não pôde concluir. Eu queria que ela concluísse. É, essa frase que a senhora estava falando. Entre a prova testemunhal... Não, não. A questão é a seguinte. Um morador de rua disse que viu uma pessoa negra, vestida com uma roupa tal. Eu não posso se afirmar se é verdade ou não. Eu trabalho com a prova material. Eu trabalho com a parte de perícia. Então, não sei se dizer se aquilo é real ou não. Ele pode ter visto um negro, pode ter visto um lindio, pode ter visto um branco. Como é que eu faço? Eu não tenho como adivinhar esse tipo de informação. Eu não tenho uma câmera de vigilância para ver. Então, eu não sei se afirmar realmente. Mais alguma pela defesa, já se vai crescer? Não. Mais algum esclarecimento, doutora Carolina? Não, não. Algo que a senhora não tenha podido concluir, que alguém interrompeu? Não, só isso. Não? Então, está encerrado. Muito obrigada pela sua participação. Bom, encerramos, então, a colheita da prova oral do Ministério Público. Certo? O acusado Elcio não protestou pela produção de prova oral. Então, nós vamos agora iniciar a produção da prova oral do acusado Rony. Certo, doutor? São duas testemunhas. Quem o senhor prefere que fale primeiro? Excelência, pode ser o doutor delegado Guilherme Catrambi. Por favor, peço que o oficial faça ingressar no plenário o delegado de Polícia Federal, Guilherme Catrambi. Podemos ir direto, senhores jurados? Boa tarde, delegado. Boa tarde, excelência. Agradeço o seu comparecimento, a sua paciência em esperar para depor de tarde. O senhor é Guilherme Catrambi, certo? Delegado de Polícia Federal. Eu vou tomar o compromisso do senhor de dizer a verdade, sob pena do senhor responder pelo crime de falso testemunho, porque o senhor pode prestar o compromisso legal, uma vez que é policial. Perfeito. O senhor foi arrolado como testemunho de defesa, então vou lembrá-lo a ordem aqui. A defesa do acusado Rony vai fazer perguntas, em seguida a defesa do acusado Elcio fará perguntas também. Depois o Ministério Público formulará perguntas, depois a assistência de acusação que está sentada aqui à sua frente vai formular perguntas, e por fim os jurados formularão perguntas se quiserem. Perfeito. Eu peço ao senhor que fale bem perto do microfone, pode mexer na base, ficar à vontade, puxar para perto do senhor, como o senhor quiser. O que o senhor não souber, diga que não sabe. O que não lembrar, diga que não lembra. E se for feita alguma pergunta que o senhor se considera constrangido de responder, o senhor diga que não quer responder essa pergunta. Está bom? Doutor, o senhor tem a palavra pela defesa. Obrigado, silêncio. Boa tarde, doutor delegado Guilherme Catrambi. Boa tarde. Doutor, gostaria de saber, Quanto tempo o senhor é delegado na Polícia Federal? Sou delegado há aproximadamente cinco anos. O senhor, a sua subsessão aqui do Rio de Janeiro? Sou lotado na superintendência da Polícia Federal no Rio. Perfeito. E o senhor entrou no caso a partir de quando? Nós, da Polícia Federal, entramos no caso a partir da requisição do então ministro da Justiça, Flávio Dino, a partir de fevereiro de 2023. E, a partir do momento que vocês entraram no caso Marielle, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou, o senhor e a sua equipe? Nós, na verdade, encontramos um cenário, foram produzidos ali, diversos, na verdade, a pluralidade de altos procedimentos, enfim, foi uma dificuldade inicial, mas nós, na parceria que nós fizemos com o Ministério Público do Rio de Janeiro, conseguimos fazer de maneira eficaz a organização desses procedimentos, seja também do material apreendido, que foi compartilhado por esse juízo. Enfim, a dificuldade inicial foi nós nos situarmos naquela imensidão de procedimentos. A partir desse momento, quando nós nos situamos e começamos a empreender as diligências necessárias, nós verificamos que lacunas imprescindíveis à resolução ali da investigação não foram respondidas até aquele momento, e, naquele momento, nós já tínhamos um cenário até legal de dificuldade de encontro de provas e elementos de convicção. E, a partir disso, é notório que a requisição do Ministro da Justiça, à época, era para que nós identificássemos, eventualmente, os eventuais mandantes desse crime, mas nós, na nossa equipe, nós fixamos uma premissa, vamos dizer assim, de que nós tínhamos que elucidar todas as vicissitudes, tudo que circundou a execução, para aí prosseguirmos para eventual mando. E foi assim que nós fizemos, em parceria com o Ministério Público, nós identificamos alguns elementos de convicção que poderiam ensejar ali um meio eventual para que, inicialmente, o Elcio se visse numa situação mais compelida, a verificar que, eventualmente, ele seria condenado por esse juízo. Nós identificamos alguns elementos e coletamos alguns elementos que fizeram ele se encontrar diante dessa situação, e foi aí que ele celebrou conosco o acordo de colaboração premiada, que possibilitou, posteriormente, que o Rony celebrasse também. Mas, nesse cenário, nós identificamos, voltando à sua pergunta, nós identificamos um cenário um pouco, vamos dizer assim, árido de provas, sobretudo em relação ao eventual mando. E aí, doutor Guilherme, o senhor mencionou essa questão da absorvição. O cenário para o Rony poderia ser o mesmo, na visão do senhor? Um cenário hoje de júri, a absorvição do Rony? Em relação a... Seria uma suposição, um machismo meu... Excelência, só pela ordem. A testemunha já disse que é um machismo dela. A própria testemunha já respondeu. Pedir ao doutor advogado que pergunte fatos objetivos, já que testemunhas respondem sobre fato e não dão opinião. A própria testemunha, que é um policial, já disse, não há chismo. Então, pode prosseguir. Mas várias perguntas foram feitas subjetivamente, mas tudo bem. Doutor Guilherme, então, o senhor entrou no caso do Marielle e uma pergunta bem objetiva. O senhor identificou alguma dificuldade no acesso às câmeras de monitoramento, das OCRs? Esse foi o ponto nevrálgico da nossa dificuldade. Notadamente, a descrição da rota de fuga dos executores, que, para a gente, seria fundamental, e não só para a gente, para a equipe da Polícia Civil à época, visto que, como se soube posteriormente, essa rota de fuga levaria para a casa da mãe do Rony Lessa. E, assim, toda a persecução penal, a partir dali, seria melhor conduzida na nossa visão. E esse cenário árido de captação da CFTV e também a captação da CFTV no Quebra-Mar, no Condomínio Floresta, que nós, posteriormente, com o depoimento do então secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, conseguimos entender qual foi essa dinâmica na qual ele relatou à equipe da Polícia Civil à época que ele sabia e identificaria ali, para a prática daquele delito, só poderia ter sido o Rony Lessa, o capitão Adriano, aqueles personagens. E, naquela ocasião, a equipe da Polícia Civil coletou essas imagens, tanto do Condomínio Floresta, no caso de Adriano, tanto do Quebra-Mar, no caso de Rony Lessa, e essas imagens não vieram à tona, notadamente, do Quebra-Mar. Posteriormente, com a vinda de uma denúncia anônima, não usual, um telefonema direcionado à Delegacia de Homicídios, que veio a notícia de que, eventualmente, o Perneta, como se referiram à Rony Lessa, teria saído do Quebra-Mar. Aí essa imagem apareceu, e alegaram o famigerado erro de Kodek, que, diante da dinâmica que foi apresentada, não nos parece convencente. O senhor se recorda quando essa denúncia anônima surgiu? Foi em outubro de 2018. Outubro de 2018. Foi uma semana após, ou quatro dias após, a ida do delegado Luiz Otávio ao Ministério Público do Rio de Janeiro, já sob a investigação, já sob a ege das promotoras Simone Sibílio e Letícia Emily, elas chamaram o Luiz Otávio e o questionaram acerca dessas imagens do condomínio Floresta. Quatro dias, cinco dias depois, adveio essa denúncia remetida à delegacia de homicídios e, consequentemente, a vinda das imagens do Quebra-Mar, na qual aparece o Cobalt. E, a partir daí, os senhores conseguiram todo o trajeto, pré-crime e pós-crime. O pré-crime já estava delineado desde o advento dessa imagem. O pré-crime, até o Quebra-Mar, nós conseguimos a partir da colaboração premiada do Elcio e a rota de fuga também. E a questão do Cobalt. Os senhores identificaram esse veículo? Como é que foi essa investigação, com relação ao veículo, especificamente? Em relação à identificação do veículo, a delegacia de homicídios realizou a identificação. Especificamente, da nossa parte, nós identificamos o destino, que foi o Morro da Pedreira pela intermediação dos agentes com o cidadão Edilson. O senhor tem conhecimento. Como é que foi essa dinâmica do contato no pós-crime para essa ocultação do veículo Cobalt? Essa dinâmica veio à tona com base na colaboração premiada do Elcio, em que ele discorre sobre a dinâmica dos dias 15 e 16 de março de 2018. No dia, ainda, no resenha, quando eles encontram o Maxwell, eles fazem essa intermediação, o contato do orelho. O Rony tinha determinado que ligasse para o orelho para fazer, entre aspas, picotar o veículo. No dia 15, pela manhã, eles vão buscar o veículo nas imediações da casa da mãe do Rony e levam para outro lugar, no Meyer, e, posteriormente, vão até Rocha Miranda levar o Suel para fazer essa intermediação com o orelha. No dia 16, eles passam na casa do Elcio, trocam as placas, retiram as munições que, eventualmente, estavam ali, os históricos que estavam ali deflagrados dentro do veículo, e, no dia seguinte, Rony e Elcio entregam o veículo à orelha que o destina ao Morro da Pedreira. E o Rony, na oportunidade da sua colaboração premiada, ele confirma também esses fatos? Confirma a dinâmica. O policial testemunha Carlos Paura esteve aqui e mencionou uma movimentação, um monitoramento na região da Tijuca, em decorrência do veículo Cobot. Qual a, nas investigações, com a colaboração do Rony, o que ficou esclarecido com relação a isso? Inicialmente, a gente precisa regressar à colaboração do Elcio, ao anexo no qual ele faz suas inferências acerca do mando, e, com base nas suas percepções diárias, com o Rony Lessa e o Maxwell, com esses agentes, mesmo compartimentado das informações, o que a gente verificou que era uma tônica não só do Rony, mas dessas pessoas que compunham essa horda. Na verdade, aí... Como foi o que o senhor falou mesmo? Monitoramento na Tijuca. Em relação ao monitoramento na Tijuca, aí o Elcio mencionou que o Rony estava alinhado a Bernardo Belo e a sua segurança para um homicídio, e ele pressupôs que fosse o homicídio de Marielle. Depois, com a colaboração de Rony Lessa, se esclareceu, inclusive, que essas dinâmicas de monitoramento, enfim, também tinham como destino essa vítima, que era a Regina Selly, presidente do Salgueiro, a qual teria sido encomendada para o Rony pelo Bernardo Belo, contraventor aqui da cidade. Então, o Rony confirmou essa questão. O monitoramento na Tijuca era, por parte da... No caso, o alvo ali nessa situação seria a Regina Selly. Na verdade, ele fala que era... Num determinado momento, era uma coisa só. Eles faziam o monitoramento de Marielle, de Regina Selly, e um exemplo que ele dá é que, numa quarta-feira de cinzas, que foi uma dessas ocasiões, me parece que dia 14 de fevereiro, era exatamente da Regina Selly, porque ele se lembra que era data da apuração de carnaval, e eles estavam ali empenhados em fazer o monitoramento dela na saída desse evento. Então, Guilherme, a partir dessa questão, é possível inferir que o Rony compartimentava essas questões. O Elcio sabia até dada a situação, e o Rony... Quer dizer, o Rony só compartimentava com o Elcio a questão da Regina Selly, a questão da Marielle, não. Na verdade, ele compartimentava muitas informações do Elcio, pelo que nós vimos. e, apesar de ser um atento espectador, visto que suas inferências se mostraram ali corretas, salvo em relação à identidade do alvo, Elcio era compartimentado de muitas informações acerca da dinâmica do delito. Perfeito, doutor. E com relação à arma? O Rony explica, na colaboração dele, qual foi a origem dessa arma? utilizada no crime contra a vereadora? A origem advém do Peixe e do Fininho, o Fininho, um miliciano de Rio das Pedras, o Robson Peixe, um assessor de Domingos Brasão no Tribunal de Contas do Estado, e, na colaboração dele, ele menciona que essa arma adveio dessas pessoas, mas que Domingos Brasão o alertou acerca da necessidade de devolução desse armamento, que ele tinha que voltar para a sua origem, o que, num primeiro momento, o Rony menosprezou, achou que, depois da execução, ele poderia, vamos dizer, poderia demovê-los acerca dessa exigência, mas ele foi cobrado e teve de devolver também para esses milicianos lá em Rio das Pedras. Perfeito. A última pergunta, eu gostaria que o senhor esclarecesse aos jurados o que foi a Operação Nevoeiro, nesse caso, após a entrada da Polícia Federal, à época. Na verdade, após a entrada da Polícia Federal, a gente tem que decotar, a Operação Nevoeiro, que foi capitaneada pelo atual superintendente da Polícia Federal, Leandro Almada, adveio de uma requisição da Procuradoria-Geral da República à época, da Procuradora Raquel Dodi, a fim de apurar eventual obstrução capitaneada por uma testemunha de Alcunha Ferreirinha, que teria, por intermédio de delegados da Polícia Federal da Superintendência do Rio de Janeiro, procurado, então, o rival do Barbosa, ex-Niton Laje, com a versão de que Marcelo Siciliano seria o mandante do crime e que Orlando Puricica teria sido o executor. Essa versão, com base nessa investigação na Operação Nevoeiro, se mostrou que não era verdade, inclusive, Ferreirinha e a sua advogada foram condenados, aqui, em primeira instância, por esse Tribunal de Justiça, e aquela versão falaciosa se mostrou que não tinha nenhum amparo fático. Então, hoje, deveria ser, ao invés de Rony, quer dizer, se não fosse o trabalho da Polícia Federal, hoje seria Orlando Puricica e Marcelo Siciliano aqui no júri. Na verdade, essa hipótese, ela foi, o trabalho da Polícia Federal, não nessa nova, não a partir da requisição do ministro Flávio Dino, a partir dessa requisição da, então, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, na Operação Nevoeiro. Se, eventualmente, essa diligência, essa apuração não fosse levada a efeito fatalmente, eles estariam aqui sentados hoje. Doutor, só para encerrar, com relação ao carro, novamente, o senhor tem conhecimento se houve alguma condenação com relação a isso? O Edilson foi condenado por obstrução. Obrigado, por isso. Obrigado, silêncio, satisfeito. A defesa do segundo acusado tem a palavra, doutora. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber sobre a importância da colaboração do Elcio naquele cenário que o senhor pegou naquele momento das investigações e se, de alguma forma, foi aberto o caminho para que se chegasse aos mandantes do crime. A colaboração premiada do Elcio elevou a investigação a um novo patamar. naquele contexto que eu mencionei de que nós precisávamos esclarecer todos os meandros da execução, essa colaboração possibilitou isso e, após a deflagração da operação policial com base na colaboração premiada de Elcio, é que Rony Lessa veio a ser convencido a falar e, como consequência, nos auxiliou na elucidação dos mandantes. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada, doutor Guilherme. O Ministério Público tem a palavra. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença, agradecer o seu trabalho. Só me corrija se eu estiver errado. Se o senhor ingressou nesse processo, porque os jurados provavelmente não vão entender, eu não tenho essa noção, o senhor ingressou, os réus já estavam pronunciados, correto? Sim. Já estavam pronunciados. Quando o senhor ingressou, já se tinha a descrição do trajeto do Cobalt, de onde ele saiu até o local do homicídio. De onde ele saiu, não. Do quebra-mar até o local do homicídio. Beleza. Perfeito. Tínhamos também a situação dos celulares deles, Elcio e Rony, desligados durante todo esse momento e naquelas vigilâncias também desligados. Sim. O do Rony. Correto. Nós tínhamos também a identificação, a arma já estava identificada como uma MP5 por perícia, correto? E nós tínhamos a quebra do Rony demonstrando que ele tinha feito pesquisas sobre a MP5. Sim. Correto? Nós tínhamos, além disso, posso estar esquecendo de mais alguma coisa, mas, que eu acho extremamente importante, quando o senhor vem para a investigação, o Ministério Público, durante as buscas realizadas com o Rony Lessa, tinha identificado uma conta e uma senha de um site de pesquisas chamado CC Fácil, correto? E nós já tínhamos a identificação de que o Rony teria pesquisado Marielle Franco e a filha dele, a filha Luyara, correto? Ainda estava pendente a trelar Rony nessa conta, mas, de fato, o login e essas identificações estavam na casa dele. E aí, isso é o que eu ia dizer, a Polícia Federal complementa isso com a identificação de que a conta havia sido paga com o cartão do Rony, correto? Que, inclusive, tinha sido apreendido também naquela ocasião. Naquela ocasião. E aí, um ponto, o senhor viu a esposa do Rony Lessa próximo ao momento da delação do Elcio. O que ela falou e o que foi importante? O ponto mais importante do depoimento dela, acompanhado de advogado, foi que ela chegou em casa por volta de cinco e meia da tarde e não viu tanto o Rony quanto o Elcio no local, sendo certo que esse era o álibi deles, que, a partir da entrada de Elcio no condomínio, que foi por volta das cinco da tarde, eles lá permaneceram até aproximadamente dez, dez e meia da noite e dali tinham partido para o Resenha ver o jogo do Flamengo. A partir do momento, a partir do depoimento da Elane, nós derrubamos esse álibi, visto que ela chegou em casa aproximadamente a esse horário e lá permaneceu até as seis horas da manhã e não viu tanto o Elcio, tanto o Rony quanto o Rony naquele interregno de tempo. Era nesse ponto que eu queria chegar. quando o senhor procura o Elcio e o Rony, procura ambos para indagar se querem colaborar, nós temos o Rony pesquisando Marielle, o endereço de Marielle, nós temos o álibi deles quebrado, nós temos o Rony pesquisando MP5, a metralhadora MP5 reconhecida. Isso, a sua conclusão, o que o senhor mostrou para o Elcio decidir colaborar? As pesquisas não sei se é fácil, inclusive ele se frustrou muito porque o Rony teria garantido que não teria feito nenhuma pesquisa em relação à vítima. O depoimento da Elane foi fundamental. E também uma dinâmica de intimações que a partir da intimação, não me recordo de ser a Elane em conversa com a Suzana, esposa de Elcio, após receber uma intimação, pediu para que ela fosse à guarita do condomínio verificar a lista de entradas do dia 14 de março. Foram basicamente esses elementos que nós apresentamos e que foram ali capitais para que o Elcio colaborasse. E, na sua conclusão, o senhor atribui essa colaboração do Elcio a que fato? O que ele concluiu ao ver essas provas? Que ele já não tinha mais saída e seria condenado aqui em plenário. Ok. E, a partir também da colaboração do Elcio, portanto, o Rony chega a essa mesma conclusão? Sim. Você quer prosseguir? Obrigado, Guilherme. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Mais uma vez, agradecê-lo, parabenizá-lo e, em nome do doutor, parabenizar todo o trabalho primoroso que a PF fez nesse caso. E começar perguntando se, na requisição do então ministro da Justiça, o excelentíssimo Flávio Dino, a requisição era para que fosse instaurado um inquérito, uma investigação para apurar o mando ou uma investigação para reforçar um processo criminal já em curso. O mando. O mando. Obviamente que a PF se debruçou sobre todo o material. Sim. Nesse material, conforme já foi perguntado, foram identificadas a partir de apreensões na residência do Rony, correto? Que ele tinha contas nessa plataforma chamada CC Fácil e também que os cartões de pagamento dessa conta eram vinculados a ele. Como foi feito isso? Nós oficiamos a empresa e pedimos os dados que foram utilizados para pagamento e não foi difícil atrelar esses dados à Rony, visto que um dos cartões foi apreendido na sua residência e outros cartões já tinham sido realizados diligências que o atrelaram à Rony Lessa. Essa parte foi a mais tranquila, vamos dizer assim, atrelar à Rony aquelas pesquisas. Essa conta do CC Fácil que pesquisou o CPF da Marielle, inclusive o CPF da Luiara, que é filha da Marielle, está atrelado com absoluta certeza ao Rony Lessa. Sim. Além disso, foi vista alguma correlação entre a pesquisa no CC Fácil da conta que era paga e usada pelo Rony Lessa. Com a pesquisa Google, da conta Google, do e-mail do Rony Lessa, sobre o endereço na Rua do Bispo número 227, pode descrever para os jurados que rua era essa e como foi feita essa correlação? O endereço da Rua do Bispo era aquele que retornava quando se pesquisava o nome de Marielle, o CPF de Marielle, junto, seja esse serviço, seja junto ao portal de segurança do Estado do Rio de Janeiro. A partir disso, com esse retorno, o Rony Lessa vai ao Google e joga esse endereço para ali ter, verificar no Google Maps a fachada, enfim, detalhes acerca daquele endereço que depois ele esclareceu que essa pesquisa veio de uma inquietude dele que ele não conseguia verificar o melhor momento para realizar essa execução, mas essa dinâmica de fato ocorreu. Assim que vem o retorno da Rua do Bispo, ele vai ao Google fazer a pesquisa. O senhor se recorda qual a diferença em minutos entre a pesquisa no CC Fácil, que retorna esse endereço, o Rua do Bispo 227, e a pesquisa que o Rony Lessa fez no Google? Não vou me recordar ao certo, mas é irrisório. É irrisório a minutagem. Foi logo em seguida. Também foi feita, já em sede de diligências de corroboração da colaboração premiada do Elcio, uma diligência junto ao Taxi Mayer. O senhor pode informar para os jurados que diligência foi essa, o que o senhor Elcio falou e o que foi confirmado através dessa diligência? A dinâmica relatada por Elcio, após deixarem o veículo Cobalt ali no Mayer, nas imediações da residência da mãe do Rony, ambos foram até a residência e, em contato com o irmão de Rony, Rony lhe pediu que chamasse um táxi para que eles dali fossem até a Barra da Tijuca na residência do Rony no condomínio Vivendas da Barra. O Elcio descreveu que teria sido por uma cooperativa de táxi, nós identificamos que foi a cooperativa Taxi Mayer, e junto à cooperativa nós conseguimos por sorte o registro daquela corrida, inclusive os dados de GPS daquela corrida que descreveram o trajeto exato do carro do Mayer até o condomínio Vivendas da Barra naquela noite do dia 14. Vou fazer uma pequena observação, o táxi saiu da casa da mãe do Lessa até o condomínio Vivendas ou até uma rua próxima ao condomínio Vivendas? Nas mediações ali é uma rua mais marginal ao condomínio justamente onde eles haviam deixado o carro do Lessa a Evoque. Nessa comunicação, nessa resposta da cooperativa, havia informação também sobre o nome do solicitante do táxi com dados e endereço? Havia os dados cadastrais do Lessa. Do Lessa, irmão do Rony Lessa, correto? Já no dia seguinte ao crime, o doutor narrou essa dinâmica deles se desfazendo da placa, trocando a placa do carro, se desfazendo de estojos de munição que haviam caído para dentro do veículo. Foi possível, através de dados objetivos, materiais, a exemplo de OCRs ou antenas de herbe vinculadas aos celulares dois réus, confirmar esse deslocamento deles nos dias seguintes ao crime? Sim, essa corroboração foi feita por meio de prova técnica, seja por meio do registro de OCR da Evoque, do Rony, nesse trajeto, seja por meio da comunicação e estação rádio base, seja do telefone de Rony quanto do Maxwell. Uma outra pergunta também ainda sobre esses dois dias posteriores, o senhor disse que os réus, juntamente com um outro indivíduo que está sendo acusado em outro processo, então aqui eu não vou nem entrar no nome dele, teriam feito um contato com um outro indivíduo já condenado e divulga o orelha, que foi o responsável já condenado em primeira instância por se desfazer do cobalt, por fazer o cobalt virar fumaça nas palavras do Rony Lessa. Houve alguma confirmação de ligação de algum dos réus hoje aqui, seja do Rony, seja do Elcio, ou desse terceiro, que é o Suel, que está respondendo a um outro processo, de ligações deles para o Orelha nesses dias seguintes ao crime? Sim, minha memória pode me trair, mas de Rony Lessa e de Maxwell para Orelha. também foi dito pelos réus nas colaborações que eles se comunicavam quando iam falar de situações ilícitas, ilegais, criminosas, através de um aplicativo chamado Confid. Eu gostaria que o senhor, que o doutor, desculpa, explicasse para os jurados em que consiste esse aplicativo e também se foi possível através da quebra telemática dos celulares dele confirmar se eles de fato tinham esse aplicativo instalado ou se nas comunicações deles eles diziam para se comunicar não pelo WhatsApp ou por telefone, mas sim por esse aplicativo. O Confid é um aplicativo cujo mote dele é a autodestruição das mensagens a partir do momento que o usuário as lê. Ou seja, e aqui vou dar o exemplo do qual Rony Lessa encaminha para Elcio para chamá-lo para a execução no dia 14 e envia uma foto de Marielle pelo Confid na qual Elcio vê a imagem e ela se autodestrói por isso que ele não conseguiu nem identificar direito quem era o alvo segundo as palavras dele porque essa mensagem se autodestrói. E na quebra telemática foi possível aferir que de fato quando era um assunto sensível ou um assunto ilícito eles falavam vamos para o Confid e ali eles começavam a tratar desses assuntos ilícitos. Era basicamente essa dinâmica ou seja, eles de fato tinham um aplicativo instalado em seus celulares utilizavam ou se utilizavam com frequência para ali engendrar crimes e outros assuntos ilícitos. Aqui foi perguntado também pela defesa acerca das vigilâncias que a DH Capital identificou nos dias 1, 2, 7 e 14 de fevereiro de 2018. segundo o Rony Lessa e sua colaboração havia nessa época dois crimes em paralelo duas execuções em paralelo a da Marielle e uma segunda. Além desses dias que foram identificados pela DH e aqui fazendo uma pergunta anterior o doutor participou de todas as oitivas do Rony Lessa seja quando iniciadas com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro seja depois quando foram feitas novas oitivas já com a Procuradoria Geral da República correto? Participou de todas. O doutor se recorda de quando começaram essas vigilâncias ou a partir de que mês e de que ano o senhor Rony Lessa e os seus comparsas começaram a vigiar a Marielle para uma possível execução? O planejamento do crime e como consequência o início desse estudo preliminar de endereços vigilâncias etc. remonta ao segundo semestre de 2017. O senhor Rony Lessa também no âmbito da colaboração dele ele menciona que ele recebia ou recebeu ou que ele usava em crimes em execuções um kit o senhor se recorda disso? De ele ter falado desse kit no que consistiria esse kit para matar? Sim, ele recebia as informações inerentes ao alvo armamento e aparelho celular chamado bucha que não está atrelado a CPFs enfim para comunicação ponta a ponta com os mandantes intermediários. na colaboração também do Rony Lessa ele conta do momento em que convidou o Elso para essa execução e o Elso também fala desse momento e o senhor Rony Lessa eu vou perguntar se o senhor se recorda disse que o Elso passou a ir até a Barra da Tijuca cobrá-lo e parecia empolgado com o crime com essa execução que eles de fato praticaram que ele gostou do assunto aqui nas palavras dele e que se essa execução por qualquer motivo não era possível no dia em que o Elso ia espontaneamente lá isso terminava em chope o senhor se recorda disso? Sim ele menciona essa dinâmica de Elso ficou empolgado e isso corroborado pela situação de que o Maxwell no momento anterior teria refugado uma execução em relação aí teria sido em relação a Regina Selle mas nesse contexto o Rony teria ficado com um pé atrás em relação ao Suel e trouxe o Elso como uma figura de confiança para perpetrar esse delito notadamente em relação a Marielle ou seja ele trouxe uma figura de maior confiança que sabia que não refugaria até porque o Elso tinha experiência em dirigir viatura enfim empreender esse tipo de direção descontente com esse cenário do Maxwell e com o cenário de empolgação do Elso ele uniu o tio agradável aí o doutor e toda a equipe da PF durante as investigações fizeram um levantamento do histórico de lotação e da vida pregressa do Rony Lessa e do Elso sim doutor pode expor aqui obviamente dentro dos limites que o doutor se recordar qual foi o histórico profissional do senhor Elso na polícia militar até ele ser expulso e também do Rony Lessa na polícia e na adidância da polícia civil o Rony ele integrou todo mundo é notório integrou a equipe da Patamo 500 que tinha como membros por exemplo o coronel Cláudio enfim e depois ele foi erigido a adidância e ali ele aprendeu a gente costuma mencionar dentro da equipe de investigação que ele aprendeu ele fez parte do ciclo completo de polícia que tem em outros países aqui no Brasil não é assim que tem o policiamento ostensivo feito pela polícia militar e a polícia judiciária nos estados a polícia civil ele entendia ele passou a entender seja do policiamento ostensivo e operacional como um policial militar de destaque foi condecorado por gratificações faroeste inclusive a época e depois passou para a parte de polícia judiciária com a sua adidância na polícia civil do Rio de Janeiro o o o Elcio se eu não me recordo e aí eu tenho a minha memória pode pode falhar é não me lembro o Rony foi do 9º batalhão do Elcio não vou me recordar com muita precisão doutor agora o doutor sabe por que o Elcio foi expulso da PEMERJ ele foi expulso do âmbito da Operação Guilhotina. O doutor sabe o que foi a Operação Guilhotina? Pode explicar? Basicamente, foi a operação que, ali no âmbito da DRAI, à época, de armas explosivas, que era a repartição de espólio de guerra também com traficantes, de desvio de armas e munições para o tráfico de drogas. O doutor mencionou que um dos motivos que levaram o Rony Lessa a chamar o Elcio para executar a Marielle Wanderson foi a questão da confiança. Além de uma insatisfação com o episódio anterior envolvendo o Suel, ele e a empolgação do Elcio em matar, ele teria uma confiança no Elcio. Por que dessa confiança? Qual era a relação, Jair, a nível pessoal entre Rony Lessa e Elcio? Remonta de anos. O Rony conheceu o pai do Elcio, se não me engano. Conheci, inclusive, a esposa desde pequeno, e eles foram cultivando essa amizade até culminar, inclusive, com o fato de Rony ser o padrinho do filho do Elcio, chamado Patrick. Ou seja, no decorrer dos anos, seja essa relação familiar, no mesmo local... Eu não vou me recordar se foi a esposa do Elcio que cresceu no mesmo bairro. Enfim, tem algo que remonta desde a adolescência desses personagens até culminar, posteriormente, com essa relação de compadrio entre eles em relação ao filho Patrick. E, depois do crime, inclusive, Rony fez uma viagem para o exterior, ele levou o Patrick para a Disney, enfim, eles tinham uma relação muito próxima, as esposas eram confidentes, conversavam, a família era muito próxima. A relação deles era próxima décadas antes e continuou próxima depois do crime? Continuou próxima depois do crime. Essa viagem que o doutor mencionou, que o Rony Lessa levou o afilhado dele, filho do Elcio, para uma viagem para a Disney, foi depois do crime? Depois do crime. O doutor se recorda se, no carnaval de 2019, quase um ano depois do crime, as duas famílias também passaram juntas um carnaval numa casa em Angra dos Reis? Procede. O doutor tem mais algum esclarecimento que repute relevante? Eu me recordo. Vou passar a palavra aqui para o doutor Paulo, porque ele tem mais uma espelha. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Eu queria, primeiro, que o doutor explicasse para os jurados, para facilitar a compreensão deles, qual é a dinâmica desse aplicativo, dessa ferramenta do CC Fácil? Para que ela é usada? Que dados que são colhidos por ele? O fim lícito dessa ferramenta é, na verdade, aquelas empresas, ou que vão abrir crediário, enfim, pessoas jurídicas, quando se defrontam com um cliente, fazem essas pesquisas de escolas de crédito ou informações pessoais para que se abra um crediário ou um financiamento, enfim. Atividade, mas só que, aqui, como eu disse, a experiência de Rony, nesse ciclo completo de polícia, o faz ter a sagacidade de que essas pesquisas, para que sejam feitos levantamentos de alvos, não sejam realizados pelos sistemas da polícia, porque são os primeiros a serem auditados quando tem um crime dessa natureza. Portanto, como esses sistemas privados, como o CC Fácil, têm as informações também de endereço, CPF, filho, parentescos, enfim, eles fazem essas consultas por meio desse banco de dados para levantamento de dados de potenciais vítimas. Doutor, durante as investigações, o senhor certamente teve acesso a diversos outros procedimentos que tratam de outros homicídios correlatos, enfim, todos praticados em contexto também de criminalidade organizada, matadores profissionais. O senhor conseguiria relatar os traços característicos desses crimes, em especial, se, em geral, há vítimas sobreviventes, se deixam testemunhas? A natureza desses crimes e o armamento usualmente empregado por esses criminosos impossibilitam que eles tenham um controle total de quem será alvejado ou se essa execução, ou se esses disparos ficarão ali circunscritos à vítima X ou Y e não ali recaiam em um perigo comum a quem estiver passando ou quem estiver nas imediações, enfim. Esse poderio bélico, usualmente empregado nessas execuções, na maioria das vezes, acabam com todos que estão à volta ou estão dentro de determinado veículo, também sejam executados, como no caso do homicídio do Zóio e Juliana, que também foi confessado pelo Rony. O senhor poderia, já que o senhor abordou sobre esse homicídio, só para os jurados terem conhecimento, qual foi a dinâmica, quem foi vitimado, quais foram, de uma maneira breve, a execução do Zóio, como é que se deu, e a participação do Rony? O homicídio do Zóio se deu na Gardene, o Zóio era um miliciano que estava invadindo a Gardene Azul naquele momento, uma localidade que sempre teve ali a presença de milicianos. Rony, por conta de uma desavença que teve com o Zóio num restaurante, num bar, inclusive na presença de seu filho, ali não viu outra alternativa senão executar o Zóio e na presença e na companhia de outras duas pessoas, numa doblou, executou de maneira semelhante, inclusive, sem descer do veículo, dada a sua limitação também, pela sua deficiência, executou o Zóio e, segundo a sua descrição fática, outro membro desse grupo criminoso que executou esse delito, executou a namorada também, de nome Juliana. Certo. Voltando um pouco à questão do planejamento do homicídio, já existiam, mesmo pós, antes da colaboração, o Zó se recorda, se já existiam dados de herbe que comprovavam essas vigilâncias por parte de Rony e seus comparsas Amarelli? Tinha os dados da vigilância, inclusive foram os elementos que nós utilizamos para fazer a corroboração. Inclusive, tinham os dados do pós-crime também, mas só que, naquela oportunidade, apesar de terem feito essa análise, não se chegou ao nome do orelho. O senhor foi o responsável pelo relatório do inquérito que também apurou os mandantes junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor poderia nos relatar em que termos se deu o indiciamento dos mandantes, se foi de forma semelhante aos dos executores por duplo homicídio e também a tentativa de homicídio? Na verdade, indiciei Rivaldo, Barbosa, não indiciei os... Não, não, não. Só em relação aos mandantes. Não, é por... Aos executores. Se foi semelhante aos executores. O indiciamento. Só, só porque acho que o doutor Guilherme não entendeu. O que o doutor Paulo quer saber é se o senhor indiciou os mandantes, não importa para nós aqui quem seja os mandantes, pelos mesmos crimes que estão aqui imputados, dois homicídios consumados e um tentado. Não, senhora, porque, tecnicamente, eu não indiciei os mandantes porque eu pedi autorização para o Supremo para, mas foram os mesmos crimes. Certo. Lá, também, em relação ao final das investigações, o senhor conseguiu concluir se Marielle foi morta pela defesa de suas causas e, dentre elas, em especial, a questão de ocupação do solo urbano, a questão fundiária? A motivação do crime tem como ponto nevrálgico a atuação de Marielle junto à pauta fundiária, sem dúvida. E o senhor consegue nos trazer quais... Em que circunstâncias essa atuação, de forma mais concreta, se deu a ponto de motivar esse homicídio? Sim. Primeiro, o mandato de Marielle era bem plural pelo que nós nos debruçamos e, apesar de não ser uma pauta motriz de seu mandato, até por conta do receio dela, sabendo que essa pauta é de interesse também de grupos milicianos na cidade do Rio de Janeiro, como se demonstrou com a investigação, nós conseguimos verificar algumas ocasiões em que seu mandato tangenciou essa atividade, não só o mandato de Marielle, mas a bancada do PSOL, notadamente na ocasião do PLC 174, de 2016, que foi o PLC de Autoridade do Chiquimbrasão para a flexibilização da regularização dos condomínios da cidade do Rio de Janeiro, e aí seja uma abrangência territorial dessa flexibilização, mas também normativa, mas também a questão da verticalização de Rio das Pedras, na qual, embora ela e Chiquinho naquela oportunidade estivessem no mesmo lado, eles estavam no mesmo lado por motivos distintos, a Marielle pela defesa ali do seu, do que ela entendia como regularização fundiária por meio das áreas de especial interesse social, para evitar gentrificação, enfim, e Chiquinho, para não entender da investigação, para atender aos interesses da milícia de Rio das Pedras, e também a questão de Novo Palmares, ou seja, o mandato de Marielle tangenciou e foi, assim como a bancada do pessoal na ocasião do PLC 174, uma pedra no sapato para os interesses milicianos, sobretudo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sobre a participação do Elcio, o senhor poderia nos informar quanto tempo antes, efetivamente, do dia da execução, o Elcio já sabia desse plano criminoso, enfim, em que circunstância ele foi convidado, quanto tempo mais ou menos antes do dia da execução? certamente, três meses e 14 dias antes, porque foi na data do Réveillon, 2018, quando ele, Rony, já embriagado, indica ele esse projeto de execução de uma mulher, não indicou o alvo, o que, novamente, traz essa característica de compartimentação das informações que o Rony tinha, notadamente em relação a Elcio, mas foi naquela ocasião que ele abriu esse, vamos dizer, projeto para a execução de Marielle. O senhor relatou a questão da Patamo 500, Coronel Cláudio e gratificações faroeste. Quem seria esse Coronel Cláudio e em que consistiria essa gratificação faroeste? O Coronel Cláudio foi o policial militar condenado pela execução da juíza Patrícia Scioli. A gratificação faroeste, por sua vez, é uma gratificação. Não vou precisar a data, mas no final dos anos 90, início dos anos 2000, aqui no Rio de Janeiro, concedida a policiais militares que, em serviço, executassem ou matassem inimigos, eles eram promovidos com base nessas execuções. Por isso que Rony, inclusive, foi a sargento da polícia militar muito rápido. Doutor, mais uma pergunta em relação aos depoimentos prestados pelos acusados, por ocasião que eles foram depor na divisão de homicídios. O senhor se recorda de ter sido apurado que, antes desse depoimento, os réus teriam se encontrado para eventualmente combinar esses relatos? o que o senhor se recorda desse aspecto? Foi feita uma vigilância da delegacia de homicídios, inclusive no Barresenha, que identificou o encontro deles pré-depoimento na delegacia de homicídios. Lembra quem participou? Elcio, Rony e Pedro Basanella, se não me engano. Doutor, também durante as investigações, ainda sob a presença da DH e através de quebras telemáticas, foram levantadas consultas realizadas tanto pelo Elcio quanto pelo Rony. eu queria que o senhor nos relatasse que tipo de perfil de consulta foi realizada, se tinha alguma vinculação política ou alguma temática mais direcionada a essas pesquisas. Identificou-se um viés de pesquisa, vamos dizer, que buscava informações sobre membros do Partido Socialismo e Liberdade, a vida do Marcelo Freixo, por exemplo, pessoas vinculadas ao pessoal, pessoas negras, pessoas que, inclusive, naquele momento da investigação, momento prematuro, se atrelou ali ao perfil da vítima Marielle Franco, pesquisas de imagens, inclusive, da ex-presidente Dilma Rousseff, algemada, enfim, um perfil voltado a esse extremismo de direita que hoje chamamos. Só para complementar o que o senhor falou, o Elcio também teve no Facebook dele também pesquisa, só se recorda se também o Elcio tinha esse mesmo perfil de pesquisa, digamos, anti-esquerda. Sim. Sem mais perguntas. Passo a palavra aos assistentes de acusação. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Queria que o senhor esclarecesse aos jurados e a todos os dois, e vai ser importante, porque depois eles vão poder perguntar, inclusive, aos próprios réus que serão interrogados. sobre as habilidades dele. O Elcio, o senhor levantou, se o Elcio havia, por exemplo, motorista de Patamos, se ele tinha uma especial habilidade na condução de veículos. Foi motorista de Patamos, inclusive, ele estava trabalhando como vigilante armado de escolta de caminhões, etc., o que denotava essa habilidade especial em direção operacional, vamos dizer assim. O mesmo, o senhor conseguiu levantar a sua equipe em relação à Rony, no que toca a disparo de armas de fogo? ele tem uma proficiência em disparo de arma de fogo, indicou para a gente, inclusive, sua habilidade em tiro de ferrolho e sua afeição ao armamento utilizado, que era a metralhadora MP5, ele, de fato, é proficiente na execução de disparo de arma de fogo. Em relação ao perfil psicossocial, tanto de Rony Lessa quanto de Elcio Vieira de Queiroz, o que o senhor levantou? Em relação ao perfil psicossocial, por exemplo, o Rony era atrelado à escuderia Lecoque, que, fundada ali a partir da execução de Milton Lecoque, como policiais que se rebelavam contra aqueles que matavam policiais e sem qualquer tipo de legalidade, prosseguiam e executavam essas pessoas. Por meio das pesquisas que acabei de mencionar, é um perfil voltado à aversão, à pauta da esquerda, da esquerda, mas, como disse em relatório também, na nossa visão da Polícia Federal, não foi isso que lhe incutiu o ânibus Nekande para executar a vítima Marielle, mas, com certeza, foi um fator que pode ter o motivado. E, da mesma forma, Elcio, o Queiroz, inclusive tem foto com o presidente Jair Bolsonaro, à época, eles tinham um perfil mais à direita, vamos dizer assim. Em relação a esse fator motivacional, vou perguntar ao senhor se o senhor se recorda se foi identificado nas pesquisas realizadas por Rony Lessa os seguintes termos de pesquisa. Morte ao pessoal. Sim. Sim. Estado islâmico Marcelo Freixo. Sim. Lula enforcado. Sim. Morte de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo enforcado. Sim. O senhor já confirmou que ele, obviamente, fez pesquisas sobre Marielle, sobre Luiana, sua filha, sobre parentes também de Marcelo Freixo. Sim, filha. Sobre outros parlamentares, como Flávio Serafine também. Flávio Serafine, Tarcísio, Renato Cinco. Agora, queria perguntar para o senhor sobre a capacidade financeira para entender a situação patrimonial do Rony Lessa. O que o senhor levantou em relação às fontes de renda, especialmente ilícitas? Ele mantinha máquinas de... Ou seja, um jukebox, essas máquinas de música em comunidades, tinha, notadamente, com o Gardene Azul, ele tinha essas máquinas, tinha o Gatunet com o Swell, que é a exploração dessas atividades de sinal clandestino, de TV e internet em algumas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, Rocha Miranda, por exemplo, Jorge Turco. ele fazia... Como ele mencionou, inclusive, ele começou a receber quantias mensais também do contraventor Bernardo Belo, já nessa parte final, e era assim que ele se mantinha de maneira ilícita. O senhor mencionou que, após a morte, enquanto as famílias de Marielle e Anderson choravam, o senhor tem notícia de que os executores foram passear de lancha em Angra dos Reis, Rony chegou a levar seu afiliado, filho do Elcio, para a Disney, isso tudo após o crime. Essa lancha em Angra é a lancha do Rony? Ele é o proprietário? Sim, inclusive, foi objeto de um processo de lavagem em face dele. Essa casa em Angra também? Havia terreno ou casa lá em Angra dos Reis? Tudo de propriedade do Rony Lessa? Sim. Por meio de interposta de pessoas. Sim, por meio de terceiros, não formalizado no registro. Em relação a Elcio, ele em algum momento falou para o senhor, o senhor se recorda que ele pretendia ou estava negociando de forma ilegal, evidentemente, a venda de fuzis e iria ganhar cerca de 5 mil reais por cada peça? Em relação a essa parte, eu não me recordo, doutor Elcio. Vou passar aqui. Muito obrigado. Passar para os demais. Satisfeito, Sra. Indago aos senhores jurados se querem formular alguma pergunta para a testemunha presente. Não? doutor Guilherme Catrambi. Agradeço o seu comparecimento e a sua colaboração com a Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O senhor fica dispensado. Não precisamos mantê-lo também, não é? O senhor está dispensado, então. Muito obrigada. E aí, o senhor está dispensado. Obrigado.